Neste vídeo, nós vamos falar sobre amostras aleatórias. Vou escrever aqui. Amostras aleatórias. Vamos querer ver como escolher uma amostra aleatória. E há várias formas. E nós vamos querer falar sobre um tipo de metodologia, digamos. Então vamos querer falar sobre amostras aleatórias sistemáticas. Isto porque também há amostras aleatórias simples. Tem a ver com a forma com que nós escolhemos esta amostra aleatória. Então vamos começar com um exemplo. Vamos supor que nós temos um concerto. Um concerto. E neste concerto são esperados 10 mil espectadores. 10 mil pessoas nesse concerto. Vou escrever aqui. 10 mil pessoas. E o que nós queremos fazer é o inquérito a essas pessoas. Mas não vamos conseguir perguntar a todas as 10 mil. Não vamos poder aplicar esse inquérito às 10 mil. Porque não conseguimos. Então vamos escolher uma amostra. E vamos escolher uma amostra de 100 pessoas. E vamos escolher uma amostra para perguntar. Não sei. Para perguntar qualquer coisa. Por exemplo. Como é que as pessoas vieram para o concerto. Estamos interessados em fazer um estudo. Para saber se as pessoas vêm para o concerto de Uber. Se vêm no próprio carro. Se vêm a pé. Se vêm com amigos. Não interessa. Queremos perceber como é que elas se deslocam para o concerto. Portanto. Queremos saber. Qual. O meio de transporte. Para o concerto. E é para isso que nós queremos fazer este inquérito. Então nós vamos fazer o inquérito a uma amostra destas 10 mil pessoas. Vamos escolher 100 pessoas para a nossa amostra. Portanto. A nossa amostra. vai ter 100 pessoas. Portanto. Vamos escolher aleatoriamente destas 10 mil. Vamos escolher 100 pessoas. Uma das formas de escolher aleatoriamente destas 100 pessoas. É fazer aquilo que se chama uma amostra aleatória simples. Vou escrever aqui. Simples. E como é que se faz isso? Bom. Nós pegamos nestas 10 mil pessoas. Vamos supor que nós conhecemos estas 10 mil pessoas. Por exemplo. Sabemos qual é que é o nome delas. E vamos colocar aqui. Por exemplo. Papelinhos dentro de um recipiente. E vamos colocar um papelinho por cada pessoa. Com o nome das pessoas. E depois o que nós vamos fazer. É. Vamos escolher aleatoriamente. Vamos tirar ao acaso. 100 destes papelinhos. E estes 100 papelinhos que nós vamos retirar. Vão ser a nossa amostra. Este procedimento. Esta forma de criar uma amostra aleatória. Destas 10 mil pessoas. É aquilo que se chama uma amostra aleatória simples. O que se passa é que aqui temos um problema. Porque aqui temos 10 mil pessoas. E provavelmente nós não conhecemos o nome destas pessoas sequer. Nós não sabemos quem são. E portanto. Este procedimento aqui. Não é possível. Mas felizmente. Há outras formas de criar amostras aleatórias. E é disso que trata este vídeo. Nós vamos escolher uma amostra aleatória. Sistemática. E como é que isso se faz? Então vamos supor que as pessoas estão todas em fila para entrar no concerto. Estão aqui em fila. Aqui está outra. 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 E por aí adiante. São 10 mil pessoas. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o nosso inquérito às pessoas que estão na fila. Então como é que nós vamos escolher a primeira pessoa para aplicar o inquérito? Bem, vamos supor que temos um gerador de números aleatórios. Por exemplo, algo que nos dá um número ao caso entre 1 e 100. E vamos supor que, não sei, nos dá o número 3. Mas podia ser outro número qualquer. Então nós vamos aplicar o nosso inquérito à terceira pessoa da fila. Ok? Esta pessoa foi escolhida aleatoriamente como sendo uma das 100 primeiras pessoas. Reparem que nós depois queremos aplicar o inquérito a 100 pessoas. Como temos 10 mil pessoas, essencialmente nós temos de aplicar o inquérito a uma em cada 100 pessoas. Então agora que nós já temos a primeira pessoa para aplicar o inquérito, o que nós vamos fazer é, vamos deixar passar 100 pessoas e depois aplicamos novo inquérito à próxima. Depois deixamos passar mais 100 pessoas e aplicamos o inquérito à próxima. E desta forma, no final, depois de todas as pessoas entrarem, nós vamos ter 100 pessoas às quais aplicamos o inquérito. E esta vai ser a nossa amostra. E porquê que este é um método razoável? Porque, reparem, em primeiro lugar, a primeira pessoa foi escolhida ao caso. E, portanto, todas as outras, de certa forma, também foram escolhidas ao caso. Foram escolhidas, de certa forma, em função desta primeira que foi escolhida ao caso. Reparem que uma coisa que não seria boa de fazer seria aplicar aqui o inquérito a esta pessoa e depois aplicar o inquérito às próximas 100 pessoas. Porquê? Porque estaríamos a aplicar o inquérito às primeiras pessoas que chegaram à sala de espetáculos. E isso, provavelmente, iria criar uma amostra enviesada. Porque essas pessoas podiam ter chegado lá primeiro, não sei, porque iam de carro, porque estacionaram num sítio especial, esse tipo de coisa. E, portanto, nós queremos ter uma amostra representativa da população, de certa forma. E, desta forma, nós aplicamos o questionário aqui a uma pessoa no início, depois aplicamos uma lá mais a meio, depois outra lá mais à frente e etc. E, portanto, acabamos por ter uma amostra razoavelmente representativa da população em causa. E, portanto, esta é uma forma razoável de escolher a nossa amostra aleatória. Ainda assim, temos de ter sempre cuidado. Porque, mesmo com estes procedimentos, podemos criar uma situação onde a nossa amostra é enviesada e não é representativa da população. Vamos tentar imaginar uma dessas situações. Imaginem que temos aqui a nossa sala de espetáculo. Esta aqui é a nossa sala de espetáculo. E, agora, imaginem que nós estávamos aqui à porta. Vamos supor que este aqui somos nós. Estávamos aqui à porta a fazer inquéritos. E aqui tínhamos a fila de pessoas que estava a entrar na sala de espetáculo. Agora, vamos supor que, não sei, até podemos ter aqui, não sei, algumas árvores onde as pessoas ficam um pouco à sombra. E temos aqui uma estrada. Temos aqui uma estrada. E esta estrada tem aqui uma bifurcação. Vamos supor, por alguma razão, as pessoas, as pessoas, não sei, talvez aqui seja o parque de estacionamento. E as pessoas vêm por aqui, por este lado, vêm do parque de estacionamento para virem para a fila. E, portanto, todas estas pessoas vieram, bem, vieram de carro. Agora, imaginem que as pessoas que vêm deste lado vieram todas de táxi. E, agora, imaginem que havia aqui um polícia que, por alguma razão, deixa passar, não sei, para ordenar um bocadinho as pessoas, deixa passar 50 deste lado para a fila. E, depois, a seguir, deixa passar outras 50 deste lado. E, por aí adiante, alternadamente, 50 deste lado, 50 deste lado, 50 deste lado, 50 deste lado. Bom, e aí vamos ter uma situação em que, se nós aplicarmos o nosso inquérito a uma em cada 100 pessoas, eventualmente vamos estar a aplicar o inquérito só às pessoas que vieram deste lado ou às pessoas que vieram deste lado. Que, eventualmente, podem ter todas vindo da mesma forma ou de formas parecidas. E, portanto, a nossa amostra vai ser enviesada. Portanto, nós temos sempre de ter cuidado com este tipo de situações. Ainda assim, esta é uma forma bastante razoável de escolher uma amostra aleatória. E, portanto, a nossa amostra vai ser enviesada.